TV Artilheiro Na luta para deixar incômoda a zona do rebaixamento, o Náutico começou com tudo o jogo diante do Brasil de Pelotas nos aflitos. Logo aos 20 minutos, Jean Carlos cobrou falta na área, a bola passou por todo mundo e só parou nas redes. Náutico 1, Brasil de Pelotas 0. A equipe gaúcha não deixou barato e criou duas boas chances com o atacante Bruno José e também com o Rodrigo Ferreira, que acertou um chute forte na cobrança de falta do meio da rua. O Meia Jean Carlos, pelo Alvi Rubro, era quem mais levava perigo ao time chavante. Já no segundo tempo do duelo, ele arriscou de fora da área e acertou a trave. Do outro lado, Thales teve uma excelente oportunidade, mas de frente para o gol, ele chutou mal e isolou. O time Alvi Rubro acabou não conseguindo ampliar a vantagem, mas se protegeu bem na defesa e conquistou três pontos importantíssimos na luta para fugir do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico 1, Brasil de Pelotas 0. TV Artilheiro